As origens da língua portuguesa A língua portuguesa provém do latim, um idioma falado por um povo rústico que vivia no Lúcio, região central da Península Itálica. O tempo e a expansão do Império Romano fizeram com que a língua passasse por inúmeras transformações e conquistasse um papel fundamental na história da civilização ocidental. Foi justamente uma dessas transformações que deu a língua portuguesa num processo rico e dinâmico que deve ser entendido em seu permanente movimento, porque toda língua é um organismo vivo que serve para os homens estabelecerem relações entre si, conhecerem outros povos e outras culturas, realizarem transações comerciais, enfim, exercitarem sua comunicação diária. Nesse contato permanente, a língua se construiu, incorpora novos termos, transforma outras já existentes, influencia outros idiomas e recebe influências. O que fez a língua latina se desenvolver foi a necessidade dos romanos, que habitavam a Península Itálica, de expandir seu domínio até meados do século V a.C. Os romanos não haviam ampliado muito as fronteiras do antigo Lácio. Permanecente o latim quase restrito a essa região com a guerra contra os saminitas, em 326 a.C., iniciou-se um longo período de conquista, com o qual o Império Romano veio atingir o máximo de sua expansão geográfica, levando também sua língua, seus habitantes de vida e instituições a mais diversas regiões da Europa, África e Ásia. Desse longo período expansionista, o fato decisivo para o surgimento da língua portuguesa foi a conquista pelos romanos, no século III a.C., da Península Ibérica. Essa parte da Europa, que hoje compreende Portugal e Espanha, era habitada por povos diversos, entre eles, celtas, íberos, púnicos, funécios, língaros e gregos, que, na convivência com os invasores romanos, incorporaram a língua latina, que passou a ser a língua predominante até por volta do século V d.C.